Alerta meus amados irmãos, Papa Francisco afirma que no ano de 2025 vai ser João 24 e não ele que vai estar governando a igreja de Roma, quem é esse João 24? Você vai ficar surpreendido, fique no vídeo até o final. Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu venho trazer aqui uma matéria bastante importante e apocalíptica para a tua informação. O Papa Francisco recentemente em tom de brincadeira afirmou que no ano de 2025 não será ele mais no poder da igreja católica, mas sim João Paulo 24. Aí fica a pergunta, quem é este João Paulo 24? Eu venho trazer essa revelação aqui para vocês. Agora antes de eu trazer esta matéria e esta revelação meus amados irmãos, vocês que já conhecem meu canal já deixa o seu like. E vocês que não conhecem inscreva-se, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora já deixa o like, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a todos que inscreva-se no meu canal secundário. Saulo Ataíde Oficial, por lá, eu e minha equipe, a gente vai colocar vídeo aí nesse canal secundário, a gente indo para a rua pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, trazendo a palavra cristocêntrica, uma palavra escatológica, certo? Proclamando a volta de Jesus na terra. Então apoie nosso trabalho, inscrevendo-se nesse canal secundário. Saulo Ataíde Oficial, tá ok? Bem meus amados irmãos, vamos dar uma olhada nesta matéria, em seguida eu faço essa revelação. Quem é esse João XXIV? Preste atenção no que vai falar nesta matéria. A matéria é do terra, certo? Fala assim o título. Em 2025, será João XXIV, diz Papa Francisco. Bergoglio voltou a brincar sobre seu futuro como pontífice. A matéria é do dia 28 de setembro de 2021. O Papa Francisco brincou que não devia estar no comando da Igreja Católica daqui a quatro anos. Vamos ver o que vai falar nesta matéria. O bispo da cidade italiana de Ragusa, Dom Giuseppe La Placa, foi recebido pelo pontífice na última segunda-feira 27. E contou que o convidou para visitar a sua diocese em 2025. Quando a sede episcopal completará 75 anos. Ou seja, uma geração, uma geração aí, de 75 anos, data limite. Vamos continuar lendo essa matéria aqui. O santo padre deu um sorriso, fez um sinal de consentimento e com uma brincadeira me respondeu. Que em 2025 a visita será feita por João XXIV. Vamos saber quem é esse João XXIV, tá? Relatou La Placa. O próximo papa que escolheu o nome João, será chamado de João XXIV, certo? Será chamado de João XXIV, certo? Vocês estão vendo aí. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Foi uma conversa simples, cordial e afetuosa. Falamos de vários assuntos ligados à vida de nossa diocese. E agradeci ao santo padre por seu zelo apostólico a serviço da Igreja Universal. Disse o bispo italiano. Ainda no início de seu pontificado, Francisco chegou a dizer que tinha a sensação de que sua gestão seria breve. A gente sabe disso, né? Ano de 2013, 2014, ele falou que iria durar muito pouco, né? Mas ele já passou aí os anos a mais do que o papa Bento XVI, correto? Então ele durou muito tempo no poder, não pouco. Como ele disse. Isso vem abrir os nossos olhos, vendo que ele não tem palavra. Ele disse que iria durar pouco tempo no poder. E está durando muito tempo, certo? Provando que quem realmente durou um pouco tempo no poder foi o papa Bento XVI, que renunciou em 2013. Vamos dar continuidade à leitura. No entanto, o papa afirmou em entrevista recente à rádio espanhola Copp, que jamais pensou em renunciar. Nunca passou pela minha cabeça, disse o pontífice de 84 anos. Pronto. Esse papa que eu considero ele o falso profeta das Sagradas Escrituras, certo? Tudo indica que é ele, certo? Ele está dizendo aí que no ano de 2025 não vai ser ele, certo? Que vai visitar lá a cidade desse bispo que foi visitar ele. Mas sim, João XXIV. E bateu aquele tino na minha mente. O que é esse João XXIV? Não estou entendendo. Abri a Bíblia, vi João XXIV, não tem nada o que fale João XXIV a respeito de escatologia. Entendeu? Aí eu fui pesquisar e encontrei uma carta imaginária, certo? Eu vou te mostrar aqui agora. Uma carta imaginária, certo? De João XXIV. Carta imaginária do Papa João XXIV. Eu quero ler um pouquinho dessa carta aqui para vocês. Vamos estar lendo essa carta, tá bom? A carta começa aqui. A carta começa aqui, certo? Carta pastoral de João XXIV no princípio do terceiro milênio. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos em Cristo. Hoje a cristandade na sua viagem de povo peregrina entra no terceiro milênio, ou seja, no ano de 2000, certo? A igreja tem diante de si muitos problemas cadentes, mas a nossa esperança é o Senhor da história com as suas promessas e a sua graça. Nós nos confiamos ao seu espírito com humildade e com grande confiança. Prometemos solenemente com as mesmas palavras de João Paulo I. Não traí a ardente e íntima oração de Jesus ao Pai. O seu testamento. Na noite da última ceia, o seu mandamento mais importante faz com que todos sejam uma só coisa, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós. Assim o mundo acreditará que tu me enviaste, estáis João. Com o concílio convocado pelo Papa tal, surgiu uma nova aurora. Vamos ver o que é essa nova aurora, certo? Entramos na era... Aqui, olha a nova aurora aqui. Entramos na era do ecumenismo. O seu sucessor, Paulo tal, continuou sua obra com sabedoria e humildade, diante do Conselho Mundial das Igrejas. Ele teve a coragem de dizer que o papado, olha, escuta isso aqui. Que o papado, na sua forma nascida de uma dramática história, podia ser um grave obstáculo a tão desejada unidade das igrejas. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o papado é um dos grandes obstáculos para o ecumenismo, certo? Por isso que o Papa Francisco está dizendo, meus amados irmãos, que no ano de 2025 não vai ser ele mais como Papa, mas vai ser João XXIV referindo-se a esta carta. Sabe o que é que o Papa Francisco está dizendo? Que no ano de 2025 a igreja católica não vai existir mais. Que no ano de 2025 todas as igrejas, todas as religiões vai se juntar numa só. Estamos no terceiro milênio, né? Primeiro milênio é de um a mil. Segundo milênio é de mil a dois mil. Terceiro milênio é de dois mil a três mil. Estamos no terceiro milênio. Uma nova aurora raiou, como fala essa carta aqui, imaginária de João XXIV. E esta nova aurora é o ecumenismo. Se a gente for ler mais adiante, vamos ler mais adiante. Preste atenção. O seu amável sucessor João Paulo I, com sua surpreendente clarividência, indicou na colegitibilidade viva e operante entre Papa e Bispo. A prova e o selo da catolicidade no caminho da unidade das igrejas. Entre mentes, muitos passos foram dados, mas muito ainda resta a fazer. É muito importante não deixar passar a hora da graça. A hora dessa aurora, certo? Um passo indispensável é, agora, uma reflexão humilde, solidária e corajosa sobre a história do papado em relação à unidade das igrejas. Devemos nos colocar todos diante do Senhor como irrefletir a luz da palavra de Deus e da antiquíssima tradição sobre o ministério petrino desejado pelo próprio Cristo. O segundo milênio trouxe-nos separação entre as igrejas. As causas e as responsabilidades foram diversas, não tendo como certeza sido a última, nem a menos importante. Uma concepção demasiadamente mudana do poder e do ministério da igreja. Uma grande nuvem coletiva obscureceu os corações e inteligência de muitos. Lembrando, todas essas coisas não podemos não chorar todos juntos. Mas devemos também lembrar o bem os passados dados na direção certa em admitir que nem sequer a sapiência dos papas, dos bispos e dos outros dirigentes de igrejas foram capazes de modificar as estruturas que impediam a reconciliação complementar. Eu vou ler até aqui porque aqui é uma carta muito grande, certo? Eu vou deixar essa carta na descrição do vídeo no YouTube. Só vai estar no YouTube, certo? Então você que está no Facebook, corre no YouTube para ler essa carta toda lá. Vai estar lá na descrição desse vídeo, certo? O que é que eu quero dizer com isso é que no primeiro milênio e segundo milênio a igreja estava separada conforme essa carta de João Paulo 25, de João Paulo 24, certo? Conforme essa carta. E agora, já que estamos no terceiro milênio, eles querem, certo? Unir a igreja novamente no economismo, numa nova aurora, certo? Segundo esta carta. Agora dá para entender quando o Papa fala assim que no ano de 2025 não será ele, mas João 24. Ou seja, vai ser o economismo. A prostituta vai ser jogada no fogo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 17, versículo 16 adiante. Vai falar que a prostituta vai ser jogada no fogo. Os dez chifres vai dar o poder à besta e vai ter uma só ideia, um só intento, certo? Uma só língua, uma só raça, uma só religião, um só dinheiro. Vocês estão entendendo? É isso que ele está falando que no ano de 2025 vai ser João 24. E eu queria trazer essa informação aqui para vocês. O que é que vocês acham? Leia essa carta aí, vai lá na descrição, leia. Deixa a tua opinião aí nos comentários para a gente poder interagir. A gente sabe que Jesus está às portas, a gente sabe que estamos no princípio das dores. E esse Papa falando isso agora, qual é a tua opinião? Deixa a tua opinião nos comentários para a gente poder interagir, tá ok? Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus.